Música Nascida na cidade de Cruzeiro, a doutora Natasha Heimer se formou em Direito na cidade de Taubaté. Ainda na faculdade, começou a atuar com licitações e compras em prefeituras na região do Vale do Paraíba. Em 2007, deixou a área para atuar em grandes escritórios de São Paulo. Há oito anos, escolheu o bairro do Ipiranga para abrir o próprio escritório. Depois de trabalhar em escritório de massa por um período aqui em São Paulo, eu resolvi estudar para a Defensoria Pública. E através disso, desse estudo na Defensoria Pública, os clientes não paravam de me procurar. Devido a essa demanda de procura, eu vi que o meu caminho era a advocacia, que era o meu caminho por amor. Então isso fez com que eu abrisse meu escritório aqui no Ipiranga. Os três anos de experiência atuando em renomados escritórios de São Paulo, fez a doutora Natasha perceber a necessidade de um atendimento mais personalizado. Ao abrir esse escritório, foi exatamente isso que ela fez. Eu busquei montar o escritório no conceito boutique, porque eu trabalhei três anos no escritório de massa e a gente sentia a falta daquela pessoalidade entre as partes. Essa pessoalidade, aquele atendimento direto, com qualidade, com eficiência, e que a gente pudesse ter esse contato direto com o cliente e estar explicando para ele o processo do início ao fim. Então isso é um diferencial do nosso escritório, que sempre o cliente vai ter o contato direto com o advogado que ele contratou. Muito atenciosa o jeito de falar tudo sobre o que se trata. Quando eu procurei ela, ela me explicou tudo direitinho. Isso você sente muito seguro de você estar entregando tudo para ela resolver. A gente vem trabalhando com a Natasha já há alguns anos, porque realmente ela tem mostrado muita confiança para a gente e excelentes resultados. Então para a empresa está sendo um excelente ganho trabalhar com o escritório da Natasha, por conta dos excelentes resultados que ela vem trazendo e da confiança que ela traz para o grupo Mix. Com um conceito diferenciado, em 2021 o escritório recebeu o Prêmio Quality de Reconhecimento Internacional de Excelência. Em 2019, recebeu o Reconhecimento Nacional da ANSEC. Já a doutora Natasha, em 2018, foi presidente da Comissão de Integração da OAB Ipiranga. Com quase 15 anos de experiência, a advogada aproveitou o fechamento das empresas no início da pandemia para fazer lives com advogados parceiros, levando informação e conhecimento aos clientes do escritório. Eu comecei essas lives através de minhas parceiras, advogadas, amigas que moram fora do país, e fizemos em quatro países, que foi na Alemanha, Espanha, Canadá e em Boston. Essas lives, a gente buscou saber o que eram os benefícios dos planos emergenciais lá, e aqui nós estávamos ainda construindo nossos planos. Colocamos no canal do YouTube do nosso escritório, e isso nos trouxe bastante repercussão, bastante procura dos direitos das pessoas, eles gostaram muito, e aí nisso trouxe bastante clientes para o nosso escritório, e que trouxe todo esse reconhecimento. Atualmente, o escritório atua em cerca de 500 processos. Segundo a doutora Natasha, 100% deles são indicações. A advogada também conta que para manter a qualidade do atendimento e melhor atuação, o escritório tem alguns parceiros. A nossa área de atuação aqui principal é cível, trabalhista, empresarial e tributário. Essas são as minhas especializações, e também temos advogados parceiros aqui conosco, que atuam também na área de direito do consumidor, previdenciário e criminal. Legenda Adriana Zanotto